Estamos aqui com a Roberta BBB de D7 As melhores festas de Belo Horizonte, não poderia faltar você Com certeza, eu estou muito feliz de estar aqui hoje A Pri é uma pessoa muito especial para mim Eu estou junto dela, vai fazer acho que uns 3 meses Ela foi um presente E eu espero ficar com ela para o resto da vida Eu tenho certeza que a clínica daqui vai ser um sucesso E só amor e gratidão por ela e por esse presente Fala a verdade, o cuidado todo especial Com a pele, com o nosso corpo Faz parte do nosso dia a dia Com certeza, eu sou obviamente uma garota gordinha E sempre me dei muito bem com isso Só que eu não posso negar que é uma dificuldade muito grande Se escolher roupa, enfim E aí por conta disso A gente vai fazer o desafio dos 30 dias Mas não é nada radical Porque magra ser que eu nunca vou ser É só uma mudança de vida, até porque às vezes eu sinto dor no joelho Então só para eu conseguir Ficar bem, e ela é incrível Ela cuida da minha pele, do meu corpo Ela é minha psicóloga, ela é tudo Maravilha, saiu agora depois do BBB 17 Quais são as novidades que vem por aí? A gente está aí, temos um canal no YouTube Pretendemos gravar vários vídeos Estamos fazendo teatro E vamos trabalhar Com o canal para o nosso telespectador ficar ligadinho No Casa com Roberta Freitas No? No Casa com Roberta Freitas Vai, esse negócio vai dar um caso maravilhoso Obrigada, gente Um abraço para você, grande sucesso, tudo de bom Obrigada, beijo Um abraço para você, grande sucesso, tudo de bom E aí?